Você consegue adivinhar quem está dançando? Vamos ver se você manda bem! Boa sorte! Número 1. Quem está dançando? É o Deadpool. Número 2. Quem está dançando? É o Pedro, Pedro, Pedro. Número 3. Quem está dançando? É o Bambu Panda. Número 4. Quem dança melhor, Pedro, Pedro, Pedro ou Bambu Panda? Agora eu quero ver. Curta o vídeo se você escolheu Pedro, Pedro, Pedro ou deixe seu comentário se você escolheu Bambu Panda. Número 5. Quem está dançando? Número 5. Quem está dançando? É o Teng Teng. Número 7. Número 6. Quem dança melhor, Cat e Evan Polka ou Teng Teng? Número 6. Quem dança melhor, Cat e Evan Polka ou Teng Teng? Número 8. Quem está dançando? Número 8. Quem está dançando? Número 9. Quem está dançando? É a Ana Castela. Número 10. Quem está dançando? Número 9. Quem dança melhor, Cat e Evan Polka ou Teng Teng? É a Emily Vick. Número 11. Número 11. Quem dança melhor, Ana Castela ou Emily Vick? Agora eu quero ver. Curta o vídeo se você escolheu Ana Castela, ou deixe seu comentário se você escolheu Emily Vick. Número 12. Quem está dançando? Número 11. 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 Quem está dançando? É o Enaldinho Número 15 Quem dança melhor, Katna ou Enaldinho? Agora eu quero ver. Curta o vídeo se você escolheu Katna, ou deixe seu comentário se você escolheu Enaldinho. Número 16 Quem está dançando? É a Elsa Número 17 Quem está dançando? É a Ladybug Número 18 Quem está dançando? É o Moussa Número 19 Quem dança melhor, Ladybug ou Moussa? Agora eu quero ver. Curta o vídeo se você escolheu Ladybug ou deixe seu comentário se você escolheu Moussa Número 20 Quem está dançando? É o Skibidi Fire in the Hole É o Skibidi Fire in the Hole Número 21 Quem está dançando? Quem está dançando? É o Natan por aí Número 22 Número 22 Ou deixe seu comentário se você escolheu Natan por aí Número 23 Quem está dançando? São os Minions Número 24 Quem está dançando? É o Duolingo Número 25 Número 25 Quem está dançando? É o Amostradinho Número 26 Quem está dançando? É o Cat Skibidi Toile Número 27 Quem dança melhor? Amostradinho ou Cat Skibidi Toile? Agora eu quero ver Curta o vídeo se você escolheu Amostradinho Ou deixe seu comentário se você escolheu o Cat Skibidi Toile Agora me diz Quantas você acertou? Conta pra mim nos comentários Se gostou e quer mais desafios assim Escolha um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela Te vejo lá